Bom dia a todos, eu sou Vladimir Russo, hoje temos mais um webinar, desta feita é um webinar sobre as aves da região da Lizima, na província do Moxico e também do Kwan do Cubano, e teremos conosco dois apresentadores, um Pedro Vaz Pinto, que está aqui na imagem e vai estar conosco fisicamente durante estes 90 minutos deste webinar, e depois teremos também Michael Mills, que está neste momento de viagem a fazer um trabalho sobre aves no Ghana, pelo que iremos tê-lo aqui através de um vídeo e de um conjunto de sons de áudios que ele mandou para partilhar um pouco esta questão da riqueza da ave fauna nesta região. Vamos dar início primeiro com um pequeno vídeo com o doutor Ian Miller, que é diretor para Ciência e Inovação da National Geographic Society, e depois teremos então as duas apresentações sobre estes pósters de aves que foram produzidos no âmbito do projeto da vida selvagem da região do Ocavango. Estes pósters que vamos hoje aqui abordar estão disponíveis em inglês e em português na página da Wild Bird Trust, esta página que eu vou colocar aqui no bate-papo, para quem depois quiser aceder a esta informação, poderá baixar, portanto, em termos do acesso à informação, não só sobre a ave fauna dessa região, mas também um conjunto de outros pósters que têm sido desenvolvidos nesta área. Depois das nossas intervenções dos nossos ilustres convidados, iremos ter então um período de perguntas, respostas, debate sobre questões relacionadas com os pósters. Então, vamos então dar início disso, começando primeiro com um vídeo do doutor Ian Miller, que vai fazer uma pequena apresentação sobre este processo. Good morning, everyone. I'm Dr. Ian Miller, Chief Scientist and Innovation Officer at the National Geographic Society. On behalf of the organization, thank you for joining us. A special thanks to the scientists and researchers who will present their work over the next few months through this webinar series. At National Geographic, we are driven by our mission to use the power of science, exploration, education, and storytelling to illuminate and protect the wonder of the world. The National Geographic Okavango Wilderness Project is a pivotal focus of our impact work and underscores how we bring our mission to life. This series will bring you virtually to the heart of the Okavango River Basin to learn directly from the scientists, researchers, and conservationists who are working to preserve this incredible, the incredible biodiversity and freshwater resources in this region of Angola. You will hear about the team's rigorous expeditions, scientific findings, and see examples of the powerful storytelling that so beautifully captures what we can achieve when we come together behind a common cause. We know the critical impact of the Okavango Wilderness Project because we've seen the team's profound contributions to science. The efforts to build a more complete scientific understanding of this part of Angola has, so far, resulted in the discovery of 52 new species to science and confirmed the presence of 143 species in Angola. Their work also affirms what communities living in these areas already know. This is a special and critically important part of the Okavango and Zambezi River systems. The more we understand the challenges and opportunities across this landscape, the better equipped we are to continue driving long-lasting conservation solutions. I know I speak for everyone at National Geographic Society when I say that we are excited to share the Okavango Wilderness Project's team's extraordinary work and findings. We are equally proud to partner with our government stakeholders, the communities living in our project's focal area, the Wild Bird Trust, and other champions of conservation of the conservation world to sustainably manage and protect these resources for generations to come. Thank you again for joining us, and I hope you are inspired by this series as we are. Over to you, Vladimir. So, after these words from Dr. Jan Miller, we are going to turn to our illustrious guest, Dr. Pedro Vazpinto, who is a doctorate in conservation biology, with extensive work in the field of biodiversity, of mammals, primarily a palanca negra gigante, reptes and amphibians, but also with a curriculum that is quite important in the levantation of the avifauna angolana. Pedro Vazpinto is director-executivo for the area of research projects in the Universidad of the Fundação Kisama and also works in partnership with the CBIO and the Universidade do Porto. Pedro, a palavra é para ti. Obrigado pela tua presença. Olá, obrigado a Vladimir pela introdução. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um bocadinho com todos vocês. Te pediram para fazer esta pequena apresentação com as aves, que no fundo é para celebrar o trabalho fantástico que tem sido feito pela equipa do National Geographic e do Wild Bird Trust no Moxico. Eu vou começar com uma pequena apresentação. Espera lá, eu tenho que fazer o compartilhar da tela. Está, não é? Portanto, este projeto, como vocês sabem, começou em 2015 e muitos dos elementos que foram as pessoas que tiveram logo de início à frente são pessoas que tiveram uma grande, que tinham uma grande experiência com as aves, de forma que, naturalmente, as aves têm sido um foco central deste projeto e é nesse sentido que eu vou agora aqui falar um bocadinho. Portanto, tratam-se de répteis muito particulares, ou seja, isto se calhar é uma surpresa para muita gente, muitos não saberão que as aves, em termos evolutivos, estão mais próximas de algumas categorias de répteis do que de outras, do que outros répteis. Por exemplo, um crocodilo está evolutivamente mais próximo de uma ave do que está de uma cobra ou de um lagarto. Isto é uma coisa algo surpreendente, mas de um certo ponto de vista as aves não passam de répteis com penas, sem dentes e com a capacidade de regular a própria temperatura, ou seja, homeotérmicos. Esta é uma curiosidade que faz as pessoas pensar. Aliás, muitos dos dinossauros, que são os ancestrais mais próximos, partilham os ancestrais mais próximos com as aves, teriam também penas e a capacidade de regular a própria temperatura. Portanto, esta é uma primeira introdução. Nós temos, na verdade, no mundo inteiro, os números da taxonomia variam muito, mas serão mais de 10 mil aves, certamente, de espécies de aves. Que existirão. E as aves aparecem com uma diversidade absolutamente espetacular, desde o pequenino colibri a avestruz, de grandes dimensões muito variáveis e cores extraordinárias. Não surpreende que as aves são, por isso, uma das categorias faunísticas que mais atraem as pessoas ao mundo natural. E se temos mais de 10 mil espécies no mundo, estas, no entanto, não estão distribuídas de uma forma homogénea. Podem ver aqui uma ideia, por país, da quantidade de espécies, da diversidade e que dá a cor mais escura, demonstra as zonas com o maior número, os países que têm o maior número de espécies. Como podem ver, no contexto africano, Angola é um país que tem bastante. Infelizmente, falta-nos ainda mais um bocadinho para chegarmos à cor mais escura. Temos que chegar às mil aves. Já temos cerca de 950 espécies de aves confirmadas no nosso país. Devo dizer que há coisa de 20, 30 anos atrás o número era o 915, já vamos acima das 950 e certamente com projetos como este, o National Geographic e outros que estão e vão decorrer no nosso país, estamos certos que vamos passar das mil espécies. Angola é o quarto país com mais espécies de aves em África, apenas atrás da Tanzânia, Quénia e Congo. E em termos de endemismos, com 29 espécies endémicas, Angola é o país com o maior número de espécies endémicas depois da Tanzânia. Ou seja, espécies que apenas ocorrem nesse país. Já no contexto especificamente angolano, nós devemos sempre, tal como foi feito com outras categorias de outros animais, nós devemos olhar para as unidades biogeográficas que nos ajudam a compreender a forma como se distribuem as espécies no nosso país, que é tudo menos homogénea. Ou seja, nós temos áreas com grande concentração de aves, outras com menos aves, com mais espécies, menos espécies, maior endemismo ou não. E também a composição dessas comunidades ornicológicas varia muito de acordo com a região biogeográfica. Temos, por exemplo, que as zonas com o maior número de espécies estão no norte de Angola, estão precisamente nas regiões 1, 2 e 3 deste mapa, ou seja, nas zonas de floresta úmida. Acho que perdemos momentaneamente o Pedro. O som não é? Ok, agora está. Pronto, eu falava... Pedro, o teu som tinha desaparecido, voltou? Continua? Essas regiões, dizia eu, de maior endemismo em Angola, estão na zona 4 e 5, ou seja, na região da Escarpa de Angola e nas montanhas do Planalto Central. Por outro lado, então, a zona de Lisima, que é o grande objeto deste projeto, como vocês podem ver no mapa, situa-se na região leste do país, centro e leste. É uma zona da região 6, ou seja, de mata de miombo, que tem uma diversidade em aves relativamente elevada, mas não tão elevada como as florestas do norte. E, por outro lado, o endemismo é bastante baixo. E a razão do endemismo ser baixo? Temos poucas espécies endémicas, isso compreende-se perfeitamente, porque é um tipo de bioma que nós temos naquela região, que continua a transfronteir isso para a Zâmbia, para o Zimbábue, e de forma que partilha muitas das mesmas espécies, pelo que o endemismo é baixo. De todas as formas, temos um total de 462 espécies já levantadas pelo projeto na região de Lisima, o que é um valor muito alto, vocês podem ver, é quase metade do total das espécies de Angola. Isto leva-nos, então, ao trabalho dos pósters, que foram feitos para as aves, para o projeto do National Geographic Ocavango Wilderness Project. O primeiro problema que se punha, logicamente, se tínhamos 462 espécies, ficava um bocado complicado de fazer só num póster, de forma que foram estruturados em quatro pósters distintos. Isto é um pouco subjetivo, como separar as espécies? Resolvemos separá-las por áreas, unidades de ecossistemas, de agrupamento de ecossistemas. Então, temos um primeiro póster, vamos falar dos pósters de acordo com cada um desses ecossistemas, em que temos as pastagens, as matas fechadas, matas abertas e a zona úmida. Eu vou agora, então, passar um bocadinho à apresentação de cada um dos pósters, em particular. Antes de começar com, portanto, temos quatro pósters, vai ser, antes de começar, eu queria só chamar a atenção para a forma como estes pósters foram estruturados, que eu penso que estão, para além de estarem muito bonitos, todas as fotografias foram escolhidas, não podíamos pôr todas as espécies, logicamente, mas foi feito um conjunto de fotos que tinham ficado, de boas fotos e de aves especiais. Todas estas fotos são fotos tiradas pelo projeto, pelo menos do projeto, e na zona em que estão. Portanto, isso valoriza bastante o póster, não se trata de gravuras tiradas da internet ou coisa assim. Os símbolos aqui embaixo que podemos ver, a primeira, em termos de informação que é importante, pusemos um nível de quão provável é ver essa ave na zona do projeto. Se é rara, se é pouco comum, se é bastante comum. Isto não se trata da espécie, se ela é muito comum a nível global, trata-se na zona do projeto, que é isso que nos interessa. Temos também uma pequena ficha para dar ideia do tamanho das aves, que vai desde o S, M, L ou X, L, obviamente, tem a ver com o tamanho e com o tamanho dela, e se tem mais alfêmia também, é uma outra informação que é dada. Temos, portanto, esses quatro pósters. O primeiro desses pósters é das aves das pastagens, ou seja, consideramos as aves das zonas de prado, pradaria, oxanas, zonas abertas, que são muito frequentes nesta região do Lissima, que é uma zona com poucas montanhas, e principalmente nas zonas abertas, próximo das zonas úmidas, mas longe da mata, temos estas zonas abertas. Podemos, neste póster, eu iria chamar a atenção, se calhar, para uma ou duas aves especiais. Temos este secretário, que podem ver aqui no centro, que é uma ave estranhíssima, é uma ave de rapina, que caça no chão, andando no chão, que é bastante rara. Ela é vulnerável, está ameaçada a distinção, porque tem densidades muito baixas, e ela caracteriza-se por ter uma predileção especial por comer cobras. É uma ave muito alta, tem umas pernas muito compridas, e ela, com as patas, domina as cobras para as comer. Temos também, por exemplo, aqui mais de lado, uma... Com licença, aqui está... Não está. Esta ave aqui é muito grande, que é a ave de Tarda Real. Esta é uma das maiores aves voadoras do mundo, chega a quase 15 quilos, portanto é uma ave também com bastante rara, e quase ameaçada a distinção também, portanto é uma ave com alguma importância neste contexto do projeto. Podemos ver aqui uma boa riqueza de aves, de perdizes e codronizes, e afins. Temos, por exemplo, uma que não está fotografada, que é a francolim de garganta branca, que só foi há pouco tempo descrita, foi separada de uma outra do oeste africano, e só ocorre aqui na zona do projeto e na Zâmbia. É uma perdiz bastante rara. Finalmente, aqui embaixo também, podem ver agora algumas das aves mais pequenas, que são da ordem dos passariformes. Aqui temos o chasco, chasco formigueiro do Congo, que foi também uma pequena surpresa de encontrar na zona do projeto, ele é mais comum na zona da Lunda e do Norte. Portanto, este é um pequeno exemplo do que é um póster, um dos quatro pósteres, este é o póster das pastagens. Passamos agora ao segundo póster. Aqui temos as aves do miombo. Logicamente, todo o bioma do projeto é miombo, no entanto, podemos separar em zonas mais abertas. Estas serão as aves, talvez, da zona mais fechada, onde a mata é mais densa do miombo. Aqui tem uma grande riqueza de aves também. Chama a atenção, por exemplo, este aqui grande, do lado direito aqui, onde é que ele está. Este aqui, que conhecerão aqui, este cubico grande preto, que é o calau gigante, também conhecido no nome local por pomumo, devido ao som que faz. É uma ave também vulnerável, em risco de extinção, mas que é bastante comum na zona do projeto, e isso é notável. Temos aqui ao lado o barbaças de Anchieta, que é uma ave que não é endémica, mas apenas ocorre em Angola e na Zâmbia, e se calhar no nosso país é o sítio mais fácil para o ver. E depois chama a atenção para algumas rapinas, aves de rapina, que são aves muito importantes do ponto de vista da informação que elas dão para o ecossistema. Porque, como vocês provavelmente sabem, um ecossistema saudável é aquele que tem a pirâmide trófica bem constituída e que permite ter os predadores no seu topo e bem representados. Portanto, se tivermos muitos predadores, isso é sinal de que temos um ecossistema saudável e aqui temos várias dessas aves de rapina e temos aqui uma bela fotografia de um búteo bispeiro, que é uma ave bastante rara, pouco comum de aparecer. Passo agora para o terceiro, um terceiro póster. Aqui temos, neste póster, são as aves da mata aberta de Mion. Claro está que a diferença entre mata fechada ou mata aberta, é um pouco subjetiva, mas foi uma forma de agrupar e de segregar toda esta diversidade ornitológica que nós temos na zona do projeto. Neste póster eu chamo a atenção para as aves de rapina, mais uma vez. Nós temos uma diversidade não só muito grande, como temos a presença aqui de algumas aves de rapina particularmente importantes. Vem aqui este abutre, o abutre de cabeça branca. Esta é uma espécie que está criticamente em risco de extinção. Aliás, eu chamo a atenção que quase todos os abutres que ocorrem em Angola estão em risco de extinção e a principal razão é porque são aves que são muito vulneráveis à utilização de venenos. E nos últimos anos, os caçadores furtivos na África Austral têm usado e abusado dos venenos para caçar animais de grande porte e isso acaba por matar e dizimar as populações de abutres. Portanto, este abutre aqui que foi encontrado na zona do projeto é bastante importante. Temos também o grifo, que é outro abutre também em risco de extinção, ameaçado de extinção. E uma riqueza no geral em aves de rapinas é que é fantástica. Podem ver aqui a lista. Temos 10 falcões, 10 espécies de falcão, o que é um valor muito, muito pouco habitual. Uma vez que o tempo vai andando, vamos passando agora ao último dos postas e que não podia faltar, que se foque mais nas zonas úmidas. Logicamente que este projeto tem uma componente ribeirinha muito importante, como sabem, focou-se muito nas fentes dos rios e no percurso destes rios no leste de Angola. Logicamente que as zonas úmidas são um fator importantíssimo aqui. Devo chamar a atenção aqui neste póster, por exemplo, para além da enormíssima começaria de esperar a riqueza de garças e cegonhas e patos e aves estritamente aquáticas, temos, por exemplo, uma garça que não está aqui fotografada, mas que é a garça de garganta vermelha, que é uma das aves raras, muito raras em Angola e que apenas tinha sido registada uma vez, confirmada em Angola, antes deste projeto. Portanto, conseguiu-se confirmar a sua presença. É uma ave também ameaçada de distinção. Temos também outras aves agora dos passariformes, os pássaros mais pequenos. Por exemplo, aqui temos um ticelão, que agora não sei onde é que ele está, mas temos um ticelão que foi o primeiro registro para Angola. Esta trata-se de... que ainda não tinha sido... é o ticelão de garganta castanha, não tinha sido ainda registado em Angola e foi, portanto, uma adição, mais uma pequenina contribuição a ver se chegamos às mil espécies de aves em Angola. Devo dizer que nós, ao contrário de outros grupos taxonómicos, como répteis, avíbios, peixes ou insetos, aqui nas aves nós não temos espécies novas para descrever paciência na área do projeto, mas isso já seria expectável, porque as aves, ao contrário de outros grupos taxonómicos, taxonómicos são muito melhor conhecidos, os trabalhos são muito mais extensos e é muito raro a descoberta de uma ave que fosse desconhecida para a ciência. Isso só acontece em algumas florestas tropicais úmidas e é muito raro, muito difícil aparecer em zonas, já bem estudado, ou zonas mais extensas como estas. Dessa forma, eu termino aqui, ah, devo ainda referir, já agora, para terminar em beleza, este grô, que é uma ave extraordinária, também muito rara e vulnerável, ameaçada de extinção, que é esta, parece uma cebonha comprida, tem estas, estas, os wottles, aquelas carúnculas que lhe caem da face, é uma ave muito rara, migratória e de grande importância também, e que é muito simbólica, que podemos considerar simbólica para o projeto também. Bem, esta é, uma vez que o tempo é curto, esta é o, foi a apresentação dos pósters. Vou passar a palavra então ao Vladimir. Obrigado, obrigado Pedro, por partilhar esta informação. Como vocês podem ver, de facto há uma riqueza da ave fauna bastante grande, naquela área, como o Pedro disse, quase metade das aves que temos identificadas para Angola, existem naquela área. Portanto, guardem as vossas perguntas, ou se quiserem adiantar, podem pôr aqui no, na caixa do Q&A, de perguntas e respostas, para nós irmos listando isso, se não, depois poderão levantar a mão, e eu darei o microfone, para que vocês possam fazer as perguntas. Vamos passar então agora para um breve vídeo, que foi feito por Michael Mills, Michael Mills é sul-africano, é ornitólogo, é biologista, é o biólogo de conservação, e é um profissional que trabalha, nesta área da ave fauna já há muito tempo. Ele serve também como guia da ave turismo. Tem estado envolvido em vários projetos em Angola, esteve a acompanhar este trabalho de campo, mas tem um trabalho muito interessante, particularmente na zona da Cumbira e do Morro do Moco, trabalhando com a Fundação Pisana, e com o nosso amigo Kerlen Costa. Ele também faz uma série de trabalhos de ave turismo, possui uma empresa de ave turismo, e é sem dúvida, ou descreve Angola como sendo um país importante, do ponto de vista da biodiversidade da ave fauna. Então, vou passar primeiro um pequeno vídeo dele, e depois então um conjunto de áudios que ele deixou conosco. Perdão, portanto vamos por aqui o vídeo correr. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e por favor também desculpe que a maioria das vezes você não vê minha face, você vai só ouvir minha voz. Então, só um bom para vocês todos, eu estou feliz a falar com vocês hoje sobre o Quandecubango, e eu estou especialmente feliz a falar sobre Angola e as perdições. Eu sou Michael Mills, eu trabalho com vários diferentes bodies, como a Kusama Foundation, a AP Leventis Ornithological Research Institute, BirdLife International, e a sua redefinite, e a sua redefinite, e eu trabalho com a conservação e pesquisa e eu também trabalho com a birdwatching e turismo para uma empresa que chama Birding Africa. Ok, então o resto vai ser só meu voz e eu acho que o Pedro vai ter qualquer pergunta que você tem depois disso. Ok, espero que você tenha gostado. O que o Michael acabou de dizer, fez a sua apresentação, com quem está a trabalhar, e ele ia colaborar com uma série de organizações na região, e que irá fazer, como disse, a sua apresentação via áudio. Eu depois, no final de cada um dos quatro áudios que ele mandou, irei fazer um pequeno resumo para quem não fala inglês. Como disse, o Michael Mills é sul-africano, então fez a sua apresentação em inglês. Portanto, o que eu vou fazer, então, agora é partilhar a nossa apresentação, ou o áudio dele. Portanto, um segundo, que eu já aqui ponho. As part one of a talk on the birds of southeast Angola, eu pensei que seria útil para começar com uma explanação de o que os principais fatores influenciam e shape a comunidade e, então, e como esses fatores são relevantes em southeastern Angola. So, three of the key fatores that shape the communities, the fundamental factors of soil, rainfall, and as I'm sure you know from other sections of this talk series, soils interact with rainfall and general topography to affect habitat. As you know, the soil in much of southeastern Angola is very nutrient-poor, deep Kalahari sands, heavily leached by rainfall, and this means that most of the system, the general area is poor, so poor nutrients results generally in poor doves. There are some richer pockets of soil which affect, which have a direct, they're not going to affect to bird communities, and that's primarily around the rivers and the lower reaches of the rivers where salt is deposited, finer, richer materials are deposited where rivers slow down and broaden, and this is especially true at the conference of large tributaries. So overall, the bird community, the water bird community in the upper regions, in the catchment, appears to be very species and number poor, whereas lower down, where you get better nutrients, the numbers increase significantly, both of species and individuals. Then in terms of rainfall, which has a more direct effect on terrestrial habitats, rainfall varies from higher in the north to drier in the south, and this affects the habitat types to a large degree. The soils are fairly uniform, but the rainfall varies, and in the north you have a slightly higher altitude, which also means things like cooler, best water is lost to gapo transpiration. So in the north you have mainly Mionbo woodlands, which consist of Bacastige and Jugonardia as the main tree genera, and then in the south you have drier woodlands and savannas, such as spikier woodlands. Local topography also has an effect at a finer scale. Most of the areas generally flat, no significant mountains like that. But local topography with ridges and slopes and lakes create a mosaic of habitat within an area. So for example, in the northern catchment, most of the area is covered in Mionbo woodlands, but on the ridges, it's drier and more more. I heard a participant say that the sound was a bit low, so I will try to see if I can improve it here, but to make a little summary of this first intervention of Michael Mills, something that he talks about the issue of the main factors that influence the community of avifauna in that area, as well as other groups taxonomics. He talks about three main aspects, starting with the issue of the soil, the fact that it is a area that is not very rich in nutrients. There is a variety of nutrients in that area, that normally the best nutrients are more close to the lines of water and the areas of the cabeça of this region, but in fact, these solos have an influence on the diversity of aves in that area and refer to what Pedro had already said, that in fact, despite having a number of water, it is a area that is not very important to consider. He talks about the issues related to the precipitation, with the chuvas, indicating that in the area north there is much more rain than in the area south, and the fact that the north is less dry that the region south also represents a habitat different and that allows the existence of certain species. He also talks about the aspects related to the topography, referring exactly to what Pedro had already said, that it is a area very plain, with very few mountains, very little relevo, and that this also has an impact on the biodiversity of a fauna that exists in the area. He gave some examples, particularly the areas where there is a depression, where there is some lakes, where there is some lakes, where there is an increase in the biodiversity of a fauna. Okay, I will then pass to the second audio. Thank you. Okay, so now that we have a bit of an understanding of what generally shapes bird communities, I'd like to move into a general characterization of the bird communities of Southeast Angola. So, I mentioned that bird communities correlate strongly to habitat. And what's significant is that the habitats of Southeast Angola can all be characterized as savannah habitats in its broadest sense. So, savannah habitat consists of a mixture of woody and grassy components, and vary from open grassland with scattered bushes, to dense, fairly closed canopy woodland with some grass in the understory. And this range of habitats more or less can be found within Southeast Angola from tall, closed canopy, miombo woodland, sometimes called miombo forest, all the way. And even within a small area, you get open grassy sections, especially along the drainages of the rivers. But also on the ridge tops, as I mentioned, with stunted trees and a few scattered bushes. So, the main habitat type is savannah, and this is very much reflected in the bird communities of the region. In a survey of the upper catchment area, all 10 of the most the most common birds reported were general savannah species, and 15 of the top 20 were also savannah species. All these birds are widespread, unfreatened, occur in many different countries, and have very healthy populations. The next most significant component of the bird community, especially in the north, is the miombo woodland component. There's a set of birds which live only in miombo woodlands. And these are même des tuberats au nord, ce moubo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto